Abertura Olha o meu Sorriso está a paz Aqui mesmo ao teu lado E-o-e-o-e E-a-e-e-a-e E-a-e-a-e-a-e Adoro não viver Ao teu lado E-a-e-a-e-a-e-a-e Ao teu lado me inspiro É tudo mais giro Adoro o teu style Uma conversão Conto contigo Vamos cantar comigo Um amigo ao teu lado Para cuidar e ver É-o-e-o-e-a-e-a-e-a-e-a-e-a-e-a-e-a-e-a-e-a-e-a-e-a-e-a-e Há sempre uma boa vibração Quando estamos ao teu lado Vê ao teu lado Em Zé, estamos juntos